Olá meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo uma receitinha que aí pra um finalzinho de noite fica um espetáculo Patê de sardinha com azeitona, pra quem gosta, lógico, né? Se você caiu aqui de paraquedas, não deixa de dar seu joinha Se não é inscrito, gente, se inscreve aí, marca o sininho pra ser notificado por todas as receitas que colocar aqui no canal Bora cozinhar? Como vocês sabem, gente, todos os ingredientes ficam aqui na descrição do vídeo, beleza? Bora pra cá? Inicialmente aqui, gente, eu tô utilizando uma lata de sardinha em óleo, tá? Vou colocar aqui no prato Certo? E aí com a sardinha, gente, vamos abrir, deixa eu pegar uma taca Pra facilitar, vamos tirar a espinha da sardinha Se não quiser, não precisa tirar, tá? Eu prefiro tirar E aí vamos limpar o que dá pra limpar aqui Só vou tirar a espinha do meio mesmo, ela tem um pouco mais de espinha Essa espinha, normalmente, eu não tiro para os preparos, tá, gente? Ela é bem molinha, mas nesse aqui eu prefiro tirar Vamos agora amassar a nossa sardinha Vamos agora adicionar maionese, tá, gente? Eu tô utilizando aqui 4 colheres de maionese Vai colocando aos poucos, integrando aí a massa Misture bastante Vamos colocar aqui salsinha, tá, gente? É a gosto, se você não gosta de salsinha, não precisa colocar Mas se gosta, coloca, porque faz uma diferença muito grande Se quiser também, gente, pode colocar cebolinha ou cebola mesmo em cubinho Eu não como cebola e não tenho cebolinha aqui Então, acabei não adicionando o nosso preparo E no meu preparo Como eu informei lá no início Vai a azeitona A minha aqui já é sem caroço Infelizmente eu não tinha aqui com caroço Porque o sabor acaba sendo melhor Mas enfim Vai dar certo Coloca aí que faz uma diferença grande, viu? Fica um sabor Excelente Só misturado Chegamos aqui o final Receitinha prática Não perde tempo pra poder fazer, beleza? Se você ainda não curtiu, esse é o momento Curta Se não se inscreveu ainda, se inscreve Vou deixar a receita aqui, é o link embaixo Pra que você compartilhe com seus amigos, beleza? E também mandar pra aquele crush aí Pra poder, de repente, fazer a receita pra você Tá certo? Então é isso, gente Vamos agora pra pior parte Que é de experimentar, tá? Eu torrei aqui um pão, certo? Sem nada Só levei pro forno Podia ter botado um azeite Ficaria legal Mas não coloquei Enfim Vamos agora experimentar Isso aqui vai bem, gente Com pão de forma Pão de sal Como eu chamo esse aqui, né? Que é o pão francês Vai bem com torrada Que é aqui o torreio já Vai bem com biscoito aí Creme crack Enfim Vai em infinidades aí Onde você quiser colocar Você coloca Inclusive dá pra comer com salada Tá bom? Vamos agora experimentar Gente Está uma delícia Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Fui